Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E nesse vídeo não vai ter spoiler, então se você não assistiu o filme ainda, pode continuar aqui sem problema nenhum. Esse vídeo não precisa de spoiler na verdade, porque o maior spoiler é a HQ. Turma da Mônica Laços é uma adaptação da graphic novel do selo Graphic MSP de mesmo nome, e como adaptação é extremamente fiel. O filme tem um grande respaldo na HQ Laços especificamente, mas também usa muita coisa definida no universo da Turma da Mônica tradicional dos quadrinhos. Então pensando no filme como filme, o roteiro é simples, é basicamente o quarteto principal procurando o Floquinho, o cachorro do Cebolinha que desapareceu. E o que leva a história pra frente é a narrativa da busca, a exploração pela cidade e pela floresta atrás das pistas. Então o agradável aqui é a jornada mais do que o destino final, e o filme conta isso muito bem. Só que é exatamente aqui que o filme tem o seu maior problema. O roteiro tem muita barriga, muitas coisas que parecem que vão só enrolando pra ganhar tempo. Cenas longas que poderiam na edição ter sido cortadas antes. E coisas caricatas que te desprendem um pouco da realidade, como em momentos de tensão, as crianças param pra comemorar, ou param pra conversar, sendo que aquele não era o momento pra isso. E essas cenas mais lentas me fizeram ficar um pouquinho cansado a partir da metade do filme. Mas sinceramente, isso não afeta a qualidade geral, e não estraga o filme. E pra mim, foi o único problema mais grave que eu percebi, porque o resto é só elogios. A caracterização talvez seja o ponto mais forte do filme, tanto a dos adultos, os coadjuvantes, que são muito bons mesmo, mas principalmente das crianças. Você olha a atriz e você vê a Mônica, você vê o ator e você vê o Cebolinha. E isso acontece com o Cascão e com a Magali também, que sinceramente é a minha personagem favorita dos quatro nos quadrinhos, e ela tá perfeita aqui no filme. No começo, eu estranhei um pouco a atuação deles pra ser sincero, parecia realmente atores ali, mas a caracterização talvez me fez assimilar àqueles quatro, e em pouco tempo eu já tava rendido a eles. Se você cresceu lendo Turma da Mônica, esse filme é feito pra você, porque você vai ver easter eggs o filme inteiro. Vários personagens de fundo que você vai reconhecer das páginas, ou referências ao universo da Turma da Mônica, como personagens transformados em bichinhos de pelúcia e coisas do tipo. Inclusive, tem aparições dos próprios irmãos Cafage, que criaram a graphic novel, e até mesmo do Maurício de Souza. Se você é um adulto que cresceu amando essas histórias do Maurício de Souza, o filme te ataca exatamente nessa nostalgia, nessa vontade de ver aqueles seus amigos de desenho da infância ganhando vida na tela. E se você tem uma criança, o filme é feito pra essa criança, porque é divertido, é leve, é aventuresco. Eu acredito que alguém muito jovem, que não conhece direito a Turma da Mônica, vai também adorar o filme. Mas se você já é um pouco maior, um adolescente talvez, ou até um adulto que nunca ligou muito pra Turma da Mônica, talvez você vai achar ok, ou até sem graça. Mas sinceramente, é difícil não conhecer ou não amar alguma coisinha desse universo, né? A ambientação é perfeita, o bairro do Limoeiro ganhou vida, uma representação maravilhosa do interior. Inclusive, eu vi muita gente no Twitter falando que era uma ambientação de época talvez. Pode até ser, mas sinceramente, o interior é assim. Dependendo da cidade, crianças brincam sim nas ruas, andam de bicicleta, tem vendedores nas praças, tem casinhas coloridas, as pessoas ainda tem telefone fixo em casa. Eu moro no interior, não tão interior quanto o do filme, mas a minha mãe ainda tem telefone fixo, por exemplo. Enfim, a ambientação da floresta também é muito boa, até mesmo quando as gravações são no escuro. O filme, em vários momentos, tem cenas que podem virar fundo de tela de computador de tão bonitas. E falando em cenas no escuro, eu quero muito ver mais do Loco, o personagem que o Rodrigo Santoro fez. A participação dele é curta, mas é ótima. Talvez uma das melhores cenas do filme inteiro. Laços é um filme muito bom. É muito bonito, tocante, nostálgico, sabe muito bem onde te acertar. Tem algo de cansativo ali sim, não é perfeito. Mas eu quero muito ver uma continuação, ou uma expansão pra outros núcleos da Turma da Mônica, talvez criando um universo cinematográfico Maurício de Souza. Turma da Mônica Laços usa o título como metáfora e como amarra pro tema. Aborda um certo egoísmo que deve ser superado através dos laços de amizade, superando seus medos e mostrando que juntos, os amigos são muito mais fortes. Os laços reais, deixados nas árvores, mostram o crescimento dos personagens, ou pequenas características que você deve deixar pra te guiarem pra um caminho de volta, caso você se perca. Além disso, os laços de amizade dos personagens são reforçados aqui. E principalmente, o nosso laço com esse universo que desde a nossa infância, amarra gerações através de gerações. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu, e até mais. Obrigado. Obrigado.